Oi meninas, hoje o vídeo é sobre aprovados e reprovados. Eu não vou dizer assim aprovados do mês e reprovados do mês, porque teve coisas que eu comprei já faz um tempinho, tem coisas que eu comprei recentemente. Então eu só vou falar dos aprovados e dos reprovados, os que eu gostei e os que eu não gostei, tá? Então vamos começar primeiro com os reprovados, né? Que são os chatos, que eu não gostei. Eu vou começar com essa sombrinha da Colossus, ela é uma sombra fluo, tá? É a Purple Fluo, olha. Não gostei, primeiro porque ela é muito fina, segundo, deixa eu tirar meu espelho daqui que ele tá me incomodando. Segundo, que ela não pega, ela não fixa na sua pálpebra, sabe? Pelo menos na minha não fixou, não ficou legal. Usei primer, usei base de sombra, ela não fixa. Ela é simplesmente horrível, caro, ela custou quase 10 reais e é uma porcaria e eu não gostei. E olha que eu gosto dos produtos da Colossus, mas essa sombra deixou a desejar, não gostei mesmo. Depois tem essa máscara, que é dessa marca aqui, tá? Que eu não sei falar o nome, então eu nem vou me atrever a falar errado. Que ela é o quê? Ela tem esse ladinho aqui, que é como se fosse um primer pros seus cílios. Dizia que ajudava a alongar. E o ladinho preto é o lado tonalizante. A bicha é tão ruim, que até pra abrir é um caos. Ó, do outro lado é a máscara. Não alongou coisa nenhuma os meus cílios, tá? O aplicador dela é assim. Horripilante, de horrível, só tem essas voltinhas. Não tem fibra, não tem nada. Então não alongou os meus cílios, tá? O preço dela até foi bom, mas não cumpriu o que promete. Então, meninas, não comprem essa máscara aqui, porque ela não presta, tá? Realmente não é boa. Depois tem esse hidratante da Nivea, que é o Soft. Diz aqui que ele é refrescante e suave, e que ele é pra rosto, corpo e mãos. Primeiramente, desde quando um único creme serve pra tudo? Que eu saiba, existem cremes específicos pra mão, creme pro corpo e creme pro rosto. Esse aqui é três em um, tá? Ele deixou minha pele super oleosa. O pior é que eu usei ele quase todo. Olha só, tá? Mas eu fui testando, né, pra poder dar a minha opinião. Não gostei. É uma porcaria. Ele tem óleo de jojoba e vitamina E, para uma pele macia e revigorada. A minha pele não ficou macia, muito menos revigorada. Ela ficou oleosa. A minha pele, ela é mista, né? Ela é seca, aqui na zona T, tá? Só que aqui, eu tenho um pouquinho de oleosidade, aqui na voltinha do nariz, tá? E por ter usado esse creminho aqui, ele deixou meu rosto inteiro oleoso. Então, não presta, tá? Paguei o quê? R$ 9,90 nele, mas não prestou. E olha que os produtos da Nivea são maravilhosos. Já usei vários, mas esse aqui, nesse aqui eles erraram. Eu não gostei. E outra, aqui embaixo, nem tem a descrição dele, a composição. Então, sabe, não tem nenhuma referência. Então, começa também por aí, né? Não gostei. Depois tem esse cajal do Avon, da Colortrend. Que eu não gostei, por quê? Quando eu olhei na revista, ele parecia ser pelo menos desse tamanho. Parecia ser grandão. Quando chegou pra mim, eu vi que era essa coisinha miúda aqui, ó. E outra, olha o tamanhão da embalagem pro tamanho do produto. Só isso aqui. Cuide. Vem só esse pouquinho. Ele... Ele não é duro, ele é macio, tá? Ó, eu risco, ele risca fácil. Ele tem uns leves brilhinhos. Só que ele não deixa a sua pálpebra daquele jeito, uniformizada, com aqueles brilhos, como a gente vê no catálogo. É pura propaganda. Ele não fica daquele jeito que a gente vê. Ficam os brilhos bem de leve, sabe? Mal sai brilho dele. E ele não deixa aquele pretão. Você tem que passar várias vezes, várias camadas pra ficar bem preto. Também não gostei. Depois tem esse... Esse creme aqui. Que é pra depilar o bolso. Que eu me lembro, e eu acho que eu cheguei a fazer um vídeo dele, falando dele, tá? Se eu fiz, eu vou até remover esse vídeo. Porque ele não é bom, bom, como eu devo ter falado, tá? Então, se alguém já assistiu esse meu vídeo falando dele, me perdoe. Vou até remover esse vídeo. Porque nos primeiros dias, tudo bem, ele foi bom pra mim. Mas depois, ele começou a... Ele ardeu, essa minha área do bolso, tá? Chegou a me causar uma leve queimadura. Sabe quando... Fica aquelas queimadurazinhas, assim, nos seus poros. Arranca um pedacinho da pele bem de leve. Foi o que esse creme me causou. Então, eu não gostei. É outra marca que é maravilhosa. Tem vários produtos dessa marca que eu já usei, que eu gostei, sabe? Mas aqui, nesse produto aqui, eles erraram. Eu não gostei. Pode não acontecer isso com vocês, tá? Mas a minha pele não se adaptou e me causou essa ardência e esse desconforto. E depois vem esse demaquilante da Vult. Tá? Podem ver que ele está cheinho. Certo? Eu nem usei ele. Eu já usei ele uma outra vez. Terminei com todo o frasco. Usei inteiro, tá? Só que depois eu comprei um outro, que é o da lista dos aprovados. Que eu vou mostrar pra vocês qual é esse outro. E aí, esse aqui ficou guardado. Tá? Eu nem cheguei a usar, porque eu usei só esse outro que foi aprovado. Tá? Completamente cheio. Não gostei, porque ele não... Ele não demaquila bem a pele, sabe? Tudo bem, ele contém oil free, ele é livre de oleosidade. Ele realmente não deixou a minha pele oleosa. Ao contrário do outro, que foi aprovado, que é o que eu vou mostrar pra vocês. Que deixou uma leve oleosidade, assim. Mas uma coisa bem sutil. Mas ele não limpa bem a maquiagem. Você tem que passar, sabe? Apertar, esfregar bem o algodão pra sair. Mesmo que seja uma maquiagem leve. Não precisa ser necessariamente uma maquiagem pesada. Até uma maquiagenzinha leve, ele não remove muito bem. Então eu não gostei. Mas, é aquela coisa. Às vezes depende da pele da pessoa. Pra mim não funcionou, mas talvez pra você funcione. Tá? É só uma... Como é que eu vou dizer? Pra mim não foi bom. Tá? É só uma dica que eu tô dando. Um ponto de vista meu. Pra mim não foi bom. Agora vamos para os aprovados. Eu vou começar com a minha base. Toque de natureza. Que eu já fiz post dela no meu blog. Ela é na cor 01. Super sequinha. Fácil de aplicar. E dura bastante na pele. Também é fácil de remover. Tá? Ótima, ótima, ótima. Não me deu nenhuma alergia na pele. Nem oleosidade, nada. Simplesmente, ótima. Depois, esse produtinho aqui da Nivea. Como eu falei, aquele lá. Esse aqui. Nesse aqui, a Nivea Rô. Que é o creme hidratante que eu não gostei. Mas aqui, acertou. Que ele é um leite de limpeza mais tônico. Ele é dois em um. Remove a maquiagem. Pelo menos pra mim. Funcionou, removeu. Limpa super bem a pele. Deixa a pele bem sequinha. Tira toda a oleosidade do rosto. E deixa aquela sensação de limpeza, sabe? Dá a sensação de frescor também. E é ótimo. Adorei. Depois vem esse hidratante de pepino da Marquette. Eu costumo usar muito o da Makeup Faces. Que é um que eu sempre mostro nos meus vídeos. Que eu uso ele pra hidratar a minha pele antes de receber a base e o corretivo. Mas eu comecei a usar esse aqui também. Ele deixa a pele bem fresquinha. Bem refrescante. E ele é pra rosto e colo. E não deixou a minha pele oleosa, tá? Ótimo esse creme hidratante da Marquette. Depois tem essa outra base. Que é da Marquette, tá? Contei Oil Free. É a cor 01. Que é a base que eu sempre uso. Todo mundo sabe. Maravilhosa. Depois vem essa base da Coloss. Que é na cor 01 também. A maioria das minhas bases são na cor 01, né? Porque eu tenho a pele bem clarinha. Ela tem vitamina E, filtro solar e não é oleosa. Realmente ela não deixou a minha pele oleosa. Ótimo. Só não veio a descrição aqui de quanto de fator solar ela tem, né? Só vem escrito filtro solar, mas não diz quanto. Se é 10, se é 15. Erraram nessa parte, né? Deveria vir escrito. Depois vamos para cera. No caso, eu disse que... Cadê? Que esse creme depilatório aqui da Deprol foi horrível, né? Me causou uma leve queimadura no bulso. Ardeu minha pele. Uma porcaria, eu não gostei. Esses aqui são da mesma marca, porém, ótimos. Eu já fiz um vídeo falando dele. Só vocês procurarem aqui nos meus vídeos que vocês vão ver. A minha bateria está querendo me deixar na mão. Como sempre. Não é por falta de carregável, gente. Já expliquei. É porque a bateria em si não está mais legal. Sabe quando começa a se entregar? Então, é isso que está acontecendo com ela. Ela é assim, ó. Está vendo que a serinha vem aqui dentro? Está bem aqui, ó. Bem amarelinha. Super prático. Você coloca na palma da mão. Fecha sua mão por 30 segundos. Pega um envelopinho. Abre ele em dois. Deixa eu tentar abrir aqui. Vai abrir ele assim em dois, tá? Aí vai te render duas partes. Você vai pegar. Vai aplicar no seu bulso. Dá uma apertadinha e puxa. Pronto. Bulso depilado, lisinho e duradouro. Leva o que? Mais de uma semana para os pelinhos voltarem a crescer. Ótimo. Por quê? Porque ele puxa desde a raiz. Então, demora para o seu pelo voltar. Já esse creme, é como se você só tivesse cortado com a tesoura. Ou passado uma gilete só por cima. A raiz ainda está lá. Então, ele também não presta por causa disso. O seu pelo cresce rápido. Então, logo você tem que pegar e passar o creme outra vez. Então, não é bom. Esse aqui é bom. Porque puxa desde a raiz. Não machuca. Não acontece nada de ruim, tá? É ótimo esse daqui. Então, aprovadíssimo. Eu estou falando dos aprovados, tá gente? Na hora que eu mostrar um outro assim, é porque eu estou comparando o bom com o ruim. O aprovado com o reprovado. Agora, deixa eu ver aqui qual que eu vou mostrar. Ah! Esse creme aqui. Do Boticário. Que eu já fiz vídeo dele também. Já fiz post dele no blog. Só que é um post já antiguinho. Vocês, quando entrar no meu blog, entrem lá em postagens mais antigas. Que vocês vão achar. Que ele é para a área dos olhos. Ele é um creme redutor de sinais e redutor de olheira, tá? Eu tinha dobrinhas aqui abaixo dos olhos. Umas linhasinhas. E o ruim é que toda vez que eu aplicava uma base ou um corretivo, ia acumulando naquelas linhas. Só que agora eu não tenho mais esse problema. Porque eu uso esse creme aqui. Já tem quase dois anos. Claro que ele me deu resultados em pouquíssimos meses. Mas eu gostei tanto que eu continuo usando. Porque é bom vocês... Quando vocês usam um determinado creme, tipo pra ruga, pra qualquer outra coisa. Pra vocês prolongarem o efeito, é bom vocês terem, assim, o uso contínuo dele. Não usa só por uns meses e para. Não. Você continua usando que o efeito vai ser bem mais duradouro. Vai prolongar. Então eu uso esse aqui. Ele é ótimo, tá? O preço dele foi quase R$36, mas ele é ótimo. Vale muito a pena. É ruim quando você paga barato por uma coisa que não presta. Então o barato acaba saindo caro. Então, pelo resultado que ele me deu, tá dentro do preço dele. Tá válido. Tá? Foi um preço muito bom por um ótimo resultado que ele tá me dando. Então tá super aprovado esse creme do Boticário. Do Boticário também, é esse demaquilante da linha Make B. Ele é bifásico, tá? Ó. Bifásico. Já usei ele quase inteiro. Só parei de usar pra economizar ele um pouquinho. Porque ele é meio carinho. É R$35 também. Mas tá válido o preço também. Porque ele é ótimo. Eu já falei dele num outro vídeo, que eu não gostei muito, porque ele deixou a minha pele oleosa e tudo mais. Mas esse é o lado negativo dele. Mas o lado positivo é que ele limpa realmente a pele. Ele remove toda a maquiagem, desde a mais levinha até a mais pesada. Remove cola de cílio postiço. Delineador. Remove tudo. Olha só. Remove cola de cílio postiço, gente. Tem colas que são meio difíceis de remover. Esse bichinho aqui remove. Ótimo. E ele é grande, ó. Vem 150 ml. Ele é bem grandão. Olha só. E como você molha bem pouquinho no algodão, vai render muito nesse aqui. Então tá 100% aprovado. Em matéria de funcionalidade, né? Agora vamos de delineador. Esse delineador da Vult, preto. Eu adorei, porque ele é fácil de aplicar. Ele tem o aplicador assim, bem fininho. Tá? É bem preciso na aplicação. É só você, claro, apoiar um pouquinho a sua mão pra delinear, mas ele é bem facinho de aplicar. Ótimo. Depois, o meu corretivo, o xodózinho da Tracta. O Yellow, que é o que eu costumo sempre usar. Super aprovado também. Tão aprovado que olha o tamanho dele. Logo eu vou ter que comprar o outro, porque eu, além de usar ele nos meus tutoriais, eu uso também pra sair, uso no meu dia a dia. É ótimo, recomendo muito. Ele é ótimo pra quem tem olheira rocheada, tá? Ou amarronzada, mas ele é mais indicado pra quem tem olheira rocheada, que é o meu caso. Então eu uso ele. E de máscara, essa aqui da Maybelline Volume Express. Que eu particularmente amei essa máscara. Realmente ela dá volume mesmo, tá? Ela não é lançamento, ela não é muito nova. Ela é antes da Colossal, tá? Que é aquela que tem a embalagenzinha amarela. Mas ela é super, super boa. Super boa não, super ótima, né? Porque boa é pouco. Olha só o aplicador dela. Super, super, hiper bom. Eu adorei esse aplicador. Olha só a diferença. Não, eu tenho que fazer a comparação, né? Querem ver? Ó, agora é o aplicador dessa marca aqui, reprovada, que eu tinha mostrado. Olha só. Que aplicador horrível. Maybelline é o de cima e essa marca horrível aqui é a de baixo. Não, aplicador horroroso. Vou até jogar fora essa máscara aqui, porque nem vale a pena guardar. Fica ocupando espaço, ocupando o lugar de uma máscara boa, ninguém merece, né? Essa é da Maybelline, ótimo, tá? Deixa o cílio super alongado, parece até que você tá usando o cílio postiço. E agora, lápis delineador para sobrancelha. Às vezes, eu faço o preenchimento com lápis marrom, com sombra marrom. Mas, esse aqui da Colossus é ótimo. Ele é universal. Ele é, assim, um amarronzado, puxado para um acinzentado. Não sei explicar para vocês. Mas, ele é assim, ó. E ele vai para todo tipo de sobrancelha. Qualquer cor. Desde mais escura, como a minha, quanto mais claro, ele preenche legal. A sua sobrancelha nem parece que você preencheu. A minha, ó. Pode ver que eu preenchi com ele, mas nem parece, ó. Fica super natural. Então, é o melhor lápis delineador para sobrancelhas que eu já usei. Ele era um pouquinho maior, só que eu dei umas apontadas nele de tanto que eu uso. Mas, ele é ótimo. Então, eu super recomendo esse lápis aqui. Então, de aprovados... Opa! Faltou. Faltou a minha paleta da Hailey. Não é ralete, viu gente? Tem gente que fala ralete, mas não é. Porque é temudo. Vocês estão vendo? Quando tem um i ou um e, aí fica ralete, ralete, mas é um temudo, ó. Então, é Hailey que fala, tá? Não me julguem mal, tá? Por eu estar corrigindo aí. Claro que se eu falar alguma coisa errada, podem me corrigir também. Fiquem super à vontade. Eu não vou me sentir ofendida. Mas é só uns termos de saber falar correto e bonitinho, né? Então, ela tem 80 cores. Ó. Inclusive, eu usei um tom de azul que tem nela pra fazer essa maquiagem. Que vocês estão vendo. E essa maquiagem já tá postada. Que é do vídeo anterior a esse vídeo que eu estou fazendo agora. Ela vem com um espelhão super grandão aqui. E ela é assim, ó. Vem tons de marrom, bege, rosa, rosa choque, cinza, verde. Vou aproximar um pouquinho mais. Azuis. Vocês estão vendo? E tem uma pigmentação excelente. Super barata, tá? Eu paguei 20 reais nela. Ótima pra quem não tem condições de comprar a paleta de 120. Tem muita menina aí que não pode comprar. Porque, sinceramente, também não é uma paleta muito barata. Então, essa daqui é uma opção. Tem uma pigmentação magnífica. Tá? Olhem só. Eu tô conversando aqui com vocês, mas não pensem que eu estou esfregando o dedo com força pra sombra pegar. Que eu não estou esfregando. Ó. Vou pegar uma corzinha aqui. Deixa eu ver. Essa aqui, ó. Olha. Vou pegar um verde. Olhem esse verde. Lindo. Lindo, lindo, lindo. Vou fazer um swatch aqui, ó. O verde que eu acabei de pegar. Olhem só. Eu vou fazer de novo. Pra vocês visualizarem mais de perto. Ó. Aqui tá ele. E eu não vou esfregar. Eu só passei. Ó. E ele já... Já pega. Sabe? Já fixa. Esse tipo de sombra aqui. Essas sombras... Você não precisa nem usar um primer. Um potencializador de sombra. Porque ela é super potente. Então, é uma paleta que super vale a pena. Não só por ela ter 80 cores, né? São bastante cores. Mas você tem aqui cores mais neutras, cores mais quentes, cores pro dia, pra noite. Tem aqui um branquinho e um beijinho pra usar como iluminadores. E dá uma paleta que te atende em todo tipo de look, ó. Em todo tipo de ocasião. Belíssima. Tá? Vocês vão me ver usando ela mais vezes. Que eu tenho ela guardadinha já faz um tempo. Como eu tô em fase de namoro com a minha de 120, eu até me esqueci um pouquinho dessa. Mas vou começar a usar ela porque vale super a pena. Aí vocês vão ver como ela realmente tem uma ótima pigmentação. Uma ótima cintilância. Como ela é super boa. E vale a pena investir nessa paletinha aqui porque ela é ótima. Comprei ela aqui na minha cidade. Não sei se tem lojas virtuais pra vender. Mas na maioria dessas lojinhas que vende a marca Ruby Rose, Fenza. A maioria dessas lojas que vende essas marcas tem essa paleta aqui. Então, são esses os aprovados e os reprovados do mês. De tudo, tudo que eu mostrei. Não sei te dizer qual foi o mais aprovado. Mas o que eu mais gostei dos aprovados é a base Toca de Natureza. A máscara. Volume Express da Maybelline. A paleta de sombras que eu acabei de mostrar. O lápis universal da Colossus. Que é pra preencher as sobrancelhas. O corretivo da Tracta. O Yellow. O delineador preto da Vult. O demaquilante Make B do Boticário. E esse creminho aqui, maravilhoso. Eu amei. Pra quem gostou do meu esmalte. Tem post dele lá no meu blog. Tá? Eu ia até pegar ele e mostrar aqui pra vocês. Mas a minha filha pegou pra brincar e eu não sei onde ela escondeu. Mas lá no blog tem. Ele é da Colorama. Tá? Se eu não me engano, ele é o Noite Quente. Mas dei uma passadinha lá pra olhar. Ele é meio uva. Porque minha luz aqui tá muito forte. Mas ele é um roxo uva. Tá? Ó. Então é bem a cor do inverno. Eu adorei esse esmalte. Então era isso. Tá, minhas lindas? Espero que vocês tenham gostado. Que tenha servido de ajuda algum produtinho que eu mostrei. Pra, assim, ajudar vocês a investir. Olha, esse produto aqui é bom. E ter ajudado também a não investirem o dinheiro de vocês. Que é tão precioso, né? Em produtos que não prestam. Então era isso. Beijo grande. Muito obrigada por ter assistido. Obrigada por todos os comentários que vocês me deixam. Obrigada por vocês que estão se inscrevendo. Obrigada pelos que já estão inscritos. Pelos comentários que me mandam. Um beijo no coração. Ficam com Deus. E até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.